Vai ter anúncio no início do vídeo sim, graças a Deus. Está chegando o dia da etapa de Loparque 2017, da Fórmula Tronc. Venha ver, os caminhões mais endiabrados correndo nas pistas. Os ingressos são apenas 40 reais. E você pode garantir o seu, no site da Fórmula Tronc, que está no primeiro link da descrição deste vídeo. E aí galerinha do fritão, beleza? Hoje pela trigésima vez, o Biela Torta apresenta pra vocês mais um carbaixos. Então já deixa o gostei, porque a zoeira vai vir cortando giro. Roda logo essa bagaça. Cansei de defender Opala. O motor AP é o melhor de todos. Deixa tudo pra trás. Vejam só. Caramba! Só nessa puxada deixou pra trás. E ela, pistão, se bobear até a caixa ficou pra trás. Aqui é a percaralho. Isso aqui é o carbaixos, onde milagres acontecem. Então tem que ter uma areia andando, sem estar em cima de um guincho. Olha só, esse tá tão bom, que tá até chamando na seta. Opa, mas o que é isso? Fomos iludidos. O maria sendo guinchado por um fusca. Essa foi de cair o cu da bunda. Mal começou 2017, e já temos o pai maestro do ano. Vejam só. Carol! Carol! Traz papel pro pai! O pai é bem. Obrigado, filho. Oi! Que merda de porra que é essa aqui nojenta? Ô pai! O que é? O que é isso aqui? Nossa, o pai é... Ô mãe! Ô mãe! O pai passou merda na minha mão! O quê? O que que é, ô? Você vai ver, ô! Vê o quê, menina? Você vai ver o barriga! Você vai ver o caralho soltado! Caralho soltado! A menina foi direto no ponto fraco do pai dela. Se fosse eu, falava para ela descontar cagando em mim, e deixar meu opala em paz. Amigo é coisa pra se guardar... Puta que o pariu! Na hora que o cara for escovar os dentes, a escova vai sair até marrom, de tanta lama que ele comeu. Se não for pra ser amigo assim, eu nem quero. Sabe aquele amiguinho seu que está acima do peso? Então, hoje vamos te ensinar a trollar seu amiguinho chupeta de baleia. Que gordo só faz gordice, todo mundo já sabe. Mas para que ele faça essa gordice, você precisa colocá-lo em uma situação ruim. Vou ver! Vou... Puta merda! Pensa num amigo filho da puta. Tá rindo tanto do chupeta de baleia, que tá até cortando o giro. É engraçado porque ele é gordo. Vocês conhecem o MC Kevinho? Claro que sim, caralho. Mas agora vocês vão conhecer, o Subaru do MC Kevinho. O Subaru, velho. Vai, vai aqui, ó. Subaru. Mas por que Subaru do MC Kevinho? Por isso aqui, ó. Olha a explosão! Caramba! Certeza que jogou o pistão pra fora do planeta. Caralho, meu irmão! O mais engraçado é o tchauzinho que ele deu quando passou. Não sei se ele estava despedindo do outro motorista, ou se era do motor que ele mandou para o espaço. Tomou uma jabiraca! Eita cuzão, o carro tá mais amarrotado que papel amassado. Se fosse pra tirar o pai da forca, o carro não servia. Mas já que é pra fazer uma visita íntima pra Pitanguinha, claro que a gente dá um jeito, né? E aí, gostou? Então clica no gostei, e se ainda não for inscrito se inscreve aí no canal. Senão alguém vai cagar no seu carro, é sério. Depois não diz que não avisei. E aí, gostou, Tô, 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 Tô!